Faça essa simpatia e nunca mais vá faltar dinheiro na sua mão. Em um copo, coloque três moedas de um real com o valor para cima. Colocou as três moedas de um real, coloque três folhas de louro e encha o copo com água. E peça ao senhor Bezepu que nunca falte dinheiro na sua mão. Deixe esse copo guardado em um local onde ninguém veja. Toda sexta-feira você vai pegar esse copo, vai despejar a água no portão da sua casa, encher esse copo novamente e deixar no mesmo local. Na próxima sexta-feira vai fazer isso de novo, tá? Comece a fazer essa magia, tá? Menos na lua minguante. Você vai ver como o senhor Bezepu nunca mais vai deixar faltar dinheiro na sua mão. Você vai ver como o senhor Bezepu nunca mais vai deixar faltar dinheiro na sua mão.